Vou dizer e eu paro ela, se ela ficar sozinha, vou ficar pertinho dela Se eu falar aí pra você, tua mesmo é pra mim, só se eu cheiro a seu café Tudo o que eu falo pra tuto, e vai olhar pra mim, que eu não posso mais sofrer Não tenho medo de falar, que você nasceu sozinha, e sofrerá pra mim Eu só faço meu estudo, sentimento, eu tenho o mundo, e vou encontrar você sozinha Eu zoeiro para cima, e dizendo pra você, que você não vai sofrer Fala tudo o que você quiser, fala tudo a minha pisada, eu só sinto machucado Seu coração me dói, se a natureza me omete, eu não posso mais morrer Vou beber e dizer pra você, que essa vida não é pra mim, só quando eu encontrar Dois seguidores eu vou falar, e nós estamos juntos, e nós vamos ter o fim da vida Diga tudo e fala você, que eu vou falar tudo e fala você, quando eu tô aqui sozinho Eu só vejo a tua voz, eu vou ligar para tu, ou com quem ou então, e eu vou ficar esse saber Fala assim onde só parava, e seu coração pra mim, eu só sento essa paixão Vou beber no seu copo, vou dizer para você, é o café de alimentar Tua mesa tá cheirando, eu só vou chegar pertinho, só pra pegar nessa mão Vou dizer para todo, vou dizer para ter no grupo, que eu sou só evolução Eu nasci pra sofrer, quando eu te ver, eu não posso falar o nada Mas para o céu e a terra, vou dizer para tudo ter, que a resposta eu vou te dar Não é tu dedê no céu, nem to bem dinheiro na terra, que o amigo to bem tem valor Ô mulher dos, ô mulher do, ô mulher do, ô mulher e o caberão E seu zóio é bem azul, meu rajão só vai pra tu Só pisado em mim machucas, e seus olhos me mataram, e eu só tenho medo de tu De seu pai pra sua mãe, vou contar, pegar na mão, que eu vou falar aí pra você Vou dizer para você, vou dizer para a paixão, onde nós estiver no chão Só eu bebo no copão, e estiver perto da mesa, eu só vou dormir no chão Já namorei Lisetinha, já namorei o Lucinha, eu só vou casar com uma Minha natureza fechou, pra falar e caduja, não vai ajudar o certo Agora muda a tuada Ei, só me pensa me falar, se seu amigo for verdade, porque eu abaixava esse galo E aí